Finalmente, chegou o dia sobre o sabe-tudo da internet mais conhecido como Pablo Marçal Não, sabe-tudo não, porque sabe-tudo já é uma coisa muito ultrapassada A gente tem que chamar o sábio de hoje em dia de Pablo Marçal Pega no berimbau Não vai ficar enrolando demais porque você já conhece ele e blá 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 Só que eu vou tentar não zoar Eu vou tentar entender como funciona a mente desse cara pra ele tá rico hoje em dia Palestra dá muito dinheiro, né? Vocês sabem disso Mas não é qualquer palestrante que ganha uma bolada, né? Eu não acompanho muito ele, é por isso que eu vou entender aqui agora Não, eu digitei Pablo Marçal aqui Pablo Marçal polêmica, passando vergonha Eita, tem assunto aqui, né? É por isso que você vê tanto youtuber aí gravando vídeo sobre esse cara Esse cara deve ser uma figura Entende avião, moço Você sabe por que eu entende avião? Porque esse meu piloto morreu e eu pousa o avião O maluco é brabo É, faz sentido, né? Ele tem um pouco de Mr. Bean dentro de si, né? Tipo, não na palhaçada, né? Mas... Vocês nunca param pra pensar isso? Meu filho briga toda vez Deixa eu ir na frente do helicóptero Você dá conta de pousar o helicóptero se o cara der o problema? Não, então vai lá atrás O moleque é criança, Pablo O Mike Baguncinha fica impressionado com um negócio desse Eu tenho certeza que foi o Pablo que bagunçou a cabeça do Baguncinha O maior herói do mundo fica calado diante de um homem desse E eu falei, a hora que você quiser aprender e estiver na sua face Você vai aprender e eu vou atrás Você não quer ter a responsabilidade de salvar os outros Ah, mas eu já ensinava pra ele agora Porque caso aconteça alguma coisa com o Pablo Que é bem raro, né? Impossível acontecer porque o perigo já é ele mesmo Mas eu só aprendo a pilotar Só aprendo a fazer tudo A minha poltrona é a mesma dentro do jato Eu posso estar lá no fundo do avião Que eu olho aonde aparece Canta esquerda e inferior Todas as panes do avião aparecem lá Eu tenho entendimento do que acontece Então, um dia eu tava pilotando Eu contratei um freelancer Que o meu piloto foi pros Estados Unidos Tirar a carteira dele lá, desse jato Aí eu tô com o piloto Aí eu olhei no painel e falei assim Tem mais combustível na asa de cá do que na de lá Vamos transferir? Aí ele, tchiu, 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 está estragado Tchiu, 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 tchiu Está estragado É simples assim, né? Tchiu, 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 tchiu Está estragado Se eu tivesse na plateia eu perguntaria Ô, Pablo, Pablo, como é que faz? Como é que faz que eu quero aprender aí, pô? Me ensina a pilotar um avião agora aí Que eu paguei por isso Eu não quero ter a responsabilidade de salvar os outros Está estragado Aí eu falei, não, tá, aperta aquele botão lá Ele literalmente é o copiloto de todas as viagens que ele faz Ele fica sentadinho do lado do piloto Então é isso? Brabo, cara, muito brabo Por que que eu já não vou guiar no avião de uma vez? Minha mãe, ninguém nunca cai, pô Ninguém vai sofrer acidente com um homem maravilhoso desse ano? Calma aí que eu não cheguei a uma conclusão sobre ele ainda Não, tem um vídeo aqui que foi marcado como impróprio, véi Teve um engenheiro que ele falou assim pra mim Nós precisamos copiar seu cérebro Porque se você morrer nós vamos ter um prejuízo grande Aí eu falei, mas pra que? Ele falou, eu vou podendo um robô chinês Ele tá falando dele mesmo Porque eu não tô conseguindo acreditar Ele falou, eu vou podendo um robô chinês E vou gravar E vou pegar todo o seu conteúdo gravado E vou programar esse robô com inteligência artificial Pra ele ficar inteligente sempre que for te ouvindo E sempre que for vendo qualquer coisa sua Aí as pessoas vão comprar esse robô pra ficar conversando em casa Eu fiquei encantado com a ideia Por ser o meu cérebro, né? É ele mesmo, é ele! É ele mesmo! O chinês queria... O chinês queria pegar o negócio do cérebro dele pra colocar no robô Que incrível, cara! Meu cérebro, né? Mas pra pegar a frequência que eu já desenvolvi O que é a frequência? É o nível de clareza de... Você fala qualquer assunto e já tá claro na minha cabeça Eu faço perguntas, o povo fica tudo rodeando As coisas tão claras pra mim O que é casamento? É investimento? Aí você pergunta qualquer coisa Dinheiro é escravo? Já tão nítidas as coisas Eu já sintonizei elas Seria bom você fazer isso com o seu cérebro Mas quando ele falou isso eu pensei Cara, imagina que jeito vai ser o mundo Quando todo mundo usar esta merda Os tolos parecerão inteligentes As pessoas não vão estudar mais Vai ser totalmente desproporcional Um ser humano que não usar um negócio desse Mas se eu tiver um robô Com a mesma cabeça do Pablo Marçal Eu queria ter que ter a pane antes dele Eu não vou ser um tolo, otário, idiota Porque eu já vou ter um semideus aqui do meu lado Fazendo tudo pra mim Um Google da vida Um robô que sola o chat GPT Assim, ó Eu não sei os seis Mas eu já quero um Quer saber como é que eu consegui uma vaga Sendo um menino no Brasil Telecom? Na hora que alguém falou Se é o próximo a entrar Eu fiz desde aqui, ó Eu agachei Coloquei três apoios no chão Igual lutador Na hora que eles abriram a porta Eu fiz isso Entrei, já ficou todo mundo assim Nossa, e o melhor Caraca Entrei, já ficou todo mundo assim, ó Eu concorri com... Eu tô tentando me segurar, mas não dá não, mano Eu concorri com 50 pessoas A pessoa preferida pra passar no cargo de executivo Marçal tem 25 anos de companhia Você tem 21 de idade Se enxerga, moleque Tá bom E aí eu fui a primeira etapa Caiu 30, ficou 20 Foi indo, 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 indo E eu cheguei com quem no final? Com essa pessoa Eu falei, todo mundo me acha um menino? Acha Todo mundo morre de medo De você ser um cara imaturo Escuta o que que eu fiz Só quem sabe o que tá fazendo Não dá conta de fazer isso Eu decepcionei todo mundo Não deixei ninguém ficar diferente do que eu queria Todo mundo ficou decepcionado com a minha entrada Eu quero ver Popó versus Pablo Marçal, cara Se o Pablo Marçal ganhar do Popó Eu quero ver a cara de quem zoa ele Quem desacredita dele No chão, assim, ó Entrei Eu nunca vou esquecer Aí eu falei, sua preocupação é essa Sua preocupação é essa Sua preocupação é essa Só o fato de eu saber o que você tá preocupado Eu já vou te resolver aqui Você quer que eu resolva ou não? Eu baixei minha cabeça e fiz assim, ó A única diferença que eu tenho Com qualquer candidato É que você pode achar que eu sou menino Que eu sou infantil Que eu sou qualquer coisa Ah, tá Eu pensei que ele já era calvo com essa idade aí Pega os resultados que eu bateri agora E compara com o das pessoas Que entraram aqui nessa sala Segunda Vocês conhecem todo mundo aqui Tem 25 anos que a pessoa trabalha aí, não tem? A mente dela é editável a minha? Aí eu virei pro cara Andrei Alves, você me conhece? Conheço Você já me falou alguma coisa Que não foi editável E eu não prosperei com isso? Fátima Bernardes O nome da executiva Você me conhece? Ela não te conhece tanto Mas eu, ela assim, ó Eu fui empolgado de te ouvir Aí eu fiquei falando, falando, falando Falando, falando Baixei minha Ai, mano Que que é isso, cara? Que que é isso, gente? Aí eu fiquei falando, falando, falando Falando, falando Baixei minha cabeça e falei assim, ó Minha cabeça é editável O único problema é que nenhum candidato aqui Dá conta de fazer isso Pareço um menino Você sabe o que vocês vão ganhar com isso? Eu tenho mais energia que os mais velhos Pareço um menino Pareço infantil Mas eu sou o cara mais divertido E que bate mais resultado Mas não importa a nossa idade, velho A gente nunca vai ouvir conselho das pessoas A gente sempre vai seguir aquilo que a gente acha mais recomendável pra nossa cabeça Às vezes as verdades que você quer falar com uma pessoa Entra aqui e sai por aqui, ó A pessoa não liga Deixa eu te falar Eu sou um menino E continuo simples como menino E pra entrar no reino dos céus também preciso ser um menino Aí baixei minha cabeça e falei assim Aqui, ó Pode abrir minha cabeça Ela é editável O que vocês não estiverem satisfeitos Vocês estão me dando um cargo de executivo É só editar minha cabeça que ela funciona Eu duvido que uma pessoa lá fora Que vocês estão empolgados Porque ela é mais velha que eu Dá conta de abrir a cabeça igual a minha Ui, eu tô parindo, velho Um cérebro de ouro desse aí Rapaz, lá na Dark Web Uuuu, esse cérebro vale uns 30 milhões É tipo aquela história lá da galinha dos ovos de ouro, né? Estão zoando com a minha cara O tanto de gente que fica zoando E tirando onda com a minha cara Aí eles vão ficar um ano inteiro zoando com a minha cara Mas não é desse ano Já tem 15 anos que todo mundo zoa comigo 15, peraí É, ele tem esse canal aqui desde 2010 O vídeo mais antigo dele tem 5 anos Ele tem 7 milhões de seguidores, cara Você tem noção da influência desse cara? 15 anos, sinceramente, não sei, velho Só que o Pablo Marçal começou a ser zoado na internet Há pelo menos uns 2 ou 3 anos, velho Pelo que eu me lembro Só que agora tá ficando desproporcional Por que que tá desproporcional com o começo? Porque eu não atingi esse tanto de gente Agora qualquer mesa que alguém senta Você não tem um falando bem e um falando mal Isso é uma grande alegria Só que é o seguinte A maioria nunca vai comprar nada de mim Por que que eu vou importar com essas pessoas? Se eu não importo nem com aqueles que compram Aí você fala Você não importa Se eu importar eu vou endoidar Porque uma hora você gosta Outra hora você não gosta Uma hora você gosta Outra hora você não gosta Sabe o que você tem que importar Com aquilo que tá no seu coração? Eu meio que não entendi Bulhufas Eu tenho certeza que ele não liga Porque até no entanto Quem grava vídeo sobre ele Tanto bom ou quanto ruim Eu acho que seja difícil Como a pessoa que grave algum vídeo Falando normalmente sobre ele Eu acho que eu fui a pessoa Que gravou um vídeo mais normal Sobre ele até hoje aqui na plataforma Porque ele sabe que Tanto a pessoa falando bem Ou falando mal dele O ibope que a pessoa vai tá dando pra ele É o mesmo Porque ele vai tá ganhando muito ibope Nas redes sociais Ele vai tá fazendo muito mais sucesso E se uma pessoa que faz um vídeo Falando mal sobre ele Batecer lá uns 300 mil acessos nesse vídeo Você pode ter certeza que 50 mil pessoas desse vídeo Vão começar a acompanhar esse cara Aí começa a acompanhar Acaba gostando muito do conteúdo dele Vai lá e compra os cursos dele Palestra É um seguidor fiel do cara Ou seja, ele acaba ganhando do mesmo jeito E essa é a tática inteligente dele O que eu notei que ele faz Ele tenta te ensinar a ser um sabe-tudo igual a ele Você se sentir prepotente pra aprender as coisas Pra ser uma pessoa sábia realmente, entendeu? Você pode até não ser Mas se você colocar na tua cabeça que você é Segundo a lógica dele Você vai ser e já era, meu amigo Se você pensar que você consegue Atravessar o oceano atlântico Nadando Sem parar Sem mijar Sem cagar Sem nada Você consegue Tá na cara que você não consegue Mas ele quer te ensinar uma lógica De que você é capaz de fazer tudo De que nada é impossível pra você Eu não sei se ele se perdeu no personagem, cara Mas ele fala de uma forma que Caraca, parece que quando ele nasceu Ele mesmo fez a cirurgia na mãe dele Cortou a barriga da mãe dele Ele saiu de lá Já começou a falar com os mestres Não precisa não Que é o Pablin Marçal, filho E sai da barriga da mãe dele assim Vai lá, costura a barriga Dá um beijo na bochecha da mãe E vai fazer dinheiro pro mundo Eu também acho que você deve ser uma pessoa Que acredita em si Só que da forma como o Pablin Marçal explica, cara Ele quer que você seja um Deus E um Deus ninguém vai conseguir ser Porque um Deus é um único Essa é uma das conclusões que eu tenho sobre ele Mesmo eu assistindo tanto pouco o vídeo sobre ele Toma cuidado com o que você ouve e vê na internet E não se esqueça de ativar o sino desse canal Se você quiser se tornar o maior sábio Ah, eu preciso dizer Eu tô assistindo ele demais